Olá gente, meu nome é Alex Moraes, eu sou cabeleireiro, eu sou expert Beleza na Web e embaixador Braé Hair Care. E sejam bem-vindos à minha casa, à casa de vocês, ao mais novo espaço de beleza de São Paulo, que se chama Amor Hair Care. E é uma honra receber a Beleza na Web aqui na minha casa. E estamos aqui para mais uma transformação e mais um vídeo para o canal da Beleza na Web. E antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo no canal da Beleza na Web, para vocês acompanharem todas as novidades que vêm por aí. Olá Mônica, seja bem-vinda. Obrigada. E hoje vamos fazer uma transformação. O que eu combinei com a Mônica? A Mônica queria mudar, porém ela não queria ficar de cabelo curto e ela deu uma sugestão de ter uma franja, no caso aqui é um franjão. Então eu tirei aqui uns quatro dedos do cabelo dela, repiquei bastante, já que o cabelo estava bem reto, bem pesado. E o legal é falar aqui que o repicado que a gente faz, ele não afina a ponta do cabelo. A ponta se mantém densa, porém o cabelo é inteiro repicado. Na parte da franja, eu tomei cuidado aqui para não cortar muito a franja e não abrir o rosto da Mônica. Então ela tem uma franja e mesmo assim ela tem cabelo aqui para afinar o rosto dela. Então a primeira etapa concluída, agora a gente vai fazer a cor. A gente vai criar um loiro bem claro, mas porém que ele não fique frio, porque a Mônica já tem pele fria, o olho é frio, o cabelo já é frio acinzentado. É a cor mais bonita de raiz de fundo para se fazer luzes, só que tem que fugir dos platinados, dos acinzentados. Então a gente vai criar um loiro bem claro, porém esse bem claro ele vai para o dourado. Bom, essa etapa agora a gente está tirando um pouco de onde já chegou na cor. E a gente vem conferindo toda a ponta do cabelo, onde a gente quer dar um brilho a mais. Algumas partes ele clareia manchando, então a gente vem limpando o cabelo assim. Para que se espalhe o pó no cabelo inteiro e aí tire algum resíduo que ficou aqui, para não criar uma mancha na ponta do cabelo. Sempre em descoloração nós vamos usar o Bond Angel. Então o passo 1 foi no pó descolorante. Aqui eu já tirei todo o pó descolorante do cabelo. Ainda vou desembaraçar. O que eu faço? Aplico o Bond Angel, o passo 2 no cabelo. Além dele neutralizar e fazer a ação do pó descolorante parar, ele já começa com o passo de reconstrução, pós descoloração que eu amo. Vou deixar agindo, enquanto isso eu já vou esfumando a raiz dela. Então eu não perco tempo nesse processo, já que todas as luzes que eu faço tem o esfumado de raiz. Bom, agora chegamos na última parte da nossa transformação, que é a hora do shampoo. Acabamos a parte química, escolhi a linha Soul Color, que é o lançamento de Braé. A linha Soul Color é focado em cabelos coloridos ou até descoloridos. Então a gente vai passar o shampoo, logo em seguida a ampola, deixa a pausa de 5 até 15 minutos no cabelo. Em seguida, sem enxágue, eu ainda vou usar um pouco da máscara Divine. Enxago todos esses passos e por último o Bond Fortifier, que é o número 3 da linha Bond Angel. 3 minutos, enxágua e o cabelo está pronto para ser finalizado. E para texturizar esse cabelo, a gente vai usar o Gorge Os Volume, da Braé. A gente pode espirrar numa distância de uns 15 centímetros em toda a raiz. Bom, gente, chegamos ao final desse grande dia, dessa transformação maravilhosa. Então o legal na cor é que a gente cria um equilíbrio entre pele, olho e o cabelo. A onda, se vocês perceberem, ela tem um super movimento por causa do repicado. E é legal falar do repicado também que eu não murcho a ponta, eu deixo a ponta dela densa, com bastante cabelo. E a franja que a gente se limitou perto da boca e do queixo, que também é usada para afinar o rosto dela. Então esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixem aqui o seu comentário e até os próximos vídeos. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho